Bom dia, empreendedores do campo! Estamos aqui terminando a ordenha, enquanto que as máquinas estão trabalhando lá em cima na limpeza, vou aproveitar e fazer um vídeo aqui no Meio das Vacas. Com mais uma dica para você melhorar a qualidade do seu leite. Tem muitas coisas que influenciam na qualidade do leite, são coisas simples e que tem relação direta com a questão da organização da propriedade. A maioria das coisas que tem a ver com qualidade do leite tem a ver com organização e com manejo da propriedade. Uma das coisas que pode te ajudar bastante a diminuir a CCS. É uma dica bem legal. Após a ordenha, não deixe os animais parados. Não deixe os animais em um local onde eles possam deitar, porque não tem nada para fazer. Após a ordenha, a melhor coisa é que os animais ou vão diretamente para a pastagem ou vão para um coxo comer, para que eles fiquem de pé. Evite que aconteça isso lá. O animal não pode deitar após a ordenha. Aqui na propriedade, a gente não conseguiu fazer o sistema ideal, porque após a ordenha, eu coloco os animais no coxo para comer ração. E como eu não tenho canzil, eu primeiro coloco a ração, eu largo os animais mais produtivos, deixo eles comerem, depois eu largo um segundo lote dos animais e não tem tanta produção, deixo comerem também e depois eu largo o terceiro lote. Porém, a nossa ordem aqui é rápida. Então, dificilmente os animais deitam. Tem só essa vaquinha ali, que sempre deita logo depois da ordem. Mas os outros animais, vocês podem ver, estão todos aqui de pé. Então, é um processo rápido que não faz com que eles se deitem. O que não pode é largar os animais, deixar eles aí por uma hora, duas horas, três horas, para que eles se deitem. Isso é errado. Por que o animal não pode se deitar após a ordem? Porque o buraquinho do teto, chamado de esfínter, vai estar aberto. Mesmo que você use o pós-dip, se o animal deitar no chão, por exemplo, deitar num monte de esterco, como esse aqui, é quase certo que vai entrar algum tipo de micro-organismo dentro do esfínter que pode provocar mastite. Então, para diminuir a CCS no leite, essa é uma dica bem legal. Faça com que os animais fiquem de pé após a ordem. Ou leve eles para a pastagem, direto, ou para um coxo onde eles possam comer. É uma dica bem simples, que tem muito a ver com a organização da propriedade, e que pode te ajudar bastante na diminuição da CCS aí na sua propriedade. Se você gostou da dica, dá um curtir, compartilha, e te convido a curtir também lá no Facebook a página e o grupo em relação à produção de leite que a gente montou, a rede cooperativa do leite. É um espaço onde produtores, técnicos, consumidores, todas as entidades ligadas ao leite podem participar e interagir, visando melhorar a nossa produção de leite e trazer informação para o produtor. Obrigado. Obrigado.